Eu mando a informação desse rapaz, qual é? Que ele tem participação de vários... Ei, 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 corta lá direto, vai Marcelo! Vai Marcelo! Vai Marcelo! Cadê o áudio aqui? Vamos lá, vamos lá. Pois é. Vai Marcelo. Vamos embora os presos aqui. Saindo da DCCAP. Ao vivo, hein? Eu quero saber de vocês. São quantos presos o nome, Marcelo? Quatro presos. Essa senhora aí... Essa senhora seria a esposa de um dos integrantes da quadrilha. Como é seu nome, senhora? Como é seu nome? Pega o nome dela. Pronto, na hora de tocar terror... São laranjas, né Marcelo? São laranjas. Ao vivo aí na DCCAP. Exatamente. A outra senhora também aqui, mas... Seu nome, senhora, por favor? Não quer falar, não? Na hora de tocar terror, de aplicar golpes, sabe falar, né? Tem um papo bonito. E a senhora, seu nome? São quantas presas aí, Marcelo? São duas mulheres e dois homens. Duas mulheres e dois homens. O policial está agilizando aqui. Né, comando? A senhora não quer falar comigo? Eu quero saber a participação dos crimes. Eu quero saber a participação dos crimes. Sua negação fiscal, realmente. Eu quero saber. O rapaz está chegando ali também. A senhora não quer falar? E a senhora quer falar? Seria a esposa também de um rapaz aqui. E aí, gordo? Quer falar, gordo? Qual a situação? Não quer falar comigo? Por que vocês escondem o rosto? Por quê? Eu quero entender por quê. Na hora de aplicar golpes, né? Todo mundo sabe. Mostrar o rosto, conversa, fazer um papo bonito. Né, Zé? Agora não quer mostrar o rosto. Mulher de um lado, homem do outro. Mulher de um lado, homem do outro. Flagrantes são os guerreiros da DCCAP. Mulheres na direita, homens na esquerda. Viu? O senhor não quer falar comigo, senhor? Só negação fiscal, né? Outro rapaz chegando aqui também. O senhor quer falar comigo? Não. Vai agora para a Paulinta, viu? Vai ficar na carceragem. Pronto. Aí, ó. Dois homens na esquerda, Zé? Duas mulheres na direita. Comando do DCCAP, né? Vamos lá. Aí, Zé? Flagrantes, seguindo agora para a DCCAP. São os guerreiros aqui da Polícia Civil. Para a Paulinta, perdão. Seguindo para a Paulinta. Saindo da DCCAP, seguindo para a Paulinta nos barris. Aí, ó. O carro presídio vai saindo aqui do local. Mas é flagrante a informação que outros quatro presos estão em Feria de Santana também e vão ser transferidos para a Paulinta, Zé. Ok. Obrigado, Marcelo Castro. Segue a operação do próprio Marcelo dentro do subúrbio. Vai lá.